O MC Rian rebate as acusações de trocar filha por Neymar no Réveillon. Bom, o MC Rian se manifestou na terça-feira no dia 2 após circular notícias de que ele preferiu passar o Réveillon com seus amigos ao invés de ficar com sua filha recém-nascida Zoe e nos stories nos quais o funkeiro aparece curtindo a virada do ano com Neymar e MC Daniel entre outros amigos que viraram o assunto nas redes sociais e o cantor de 21 anos negou que não recebeu 2024 com a sua filha. O amigo de Neymar rebateu as críticas e repassou a receber pelo post em que aparece curtindo na casa de um amigo e diz que sempre estará presente na vida da sua filha. Abre aspas, pode julgar e falar de mim o que for, sou funkeiro mesmo, sou doido mesmo, mas o meu compromisso é com a minha filha e jamais vai faltar, desde o carinho até o meu compromisso como pai também. Não fique na onda dessas fofocas de merda, aí não, mano. Fecha aspas, escreveu ele nos stories. Se quer saber mais desse assunto, comenta aqui abaixo, eu vou ficando por aqui e um forte abraço. Fecha aspas, escreveu ele nos comentários.